Então vamos para o jogo das frases para fechar o bloco. Qual será a nossa frase e... O que não fazer em um voo de asa delta? Opa, abençam, padre. Entendeu que eu tava no balão, tá? Peraí, cara, eu preciso dar check-out no Foursquare, mano. Caraca, aqui, lá de cima dá pra ver a minha sogra. Caraca, 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 caraca. Qual foi, otário? Vamos ver quem chega primeiro, irmão. Oi, tua asa tá cortada. Ah, tá... Ih, ali um pombo ali, ó. Tá ferrado, maluco. Eu nunca achei que fosse voar de asa delta, nem asa pi, nem asa raiz ao quadrado, nem asa raiz quadrada. Porra, eu queria voar. Porra, pula, cara. Porra, mas você acha que eu tenho asa pra eu conseguir voar? Meio, tu tá tão leve que tu flutua. Pode pular. Paulinho, também tá voando de asa delta? Não, tatá. Eu morri. Não! Não! E pra voar de asa delta e fazer muitas coisas antes dos 30, é preciso ter disposição. Então tá aqui, um e nove pra cada um e pra todo mundo se dar bem! E olha, o quinta categoria vai fazer um pequeno intervalo, mas fiquem aí com a gente, porque no próximo bloco tem um convidado surpresa. E ele entende tudo de busca e nada de improviso. Com a gente, daqui a pouquinho, vale a pena. Aplausos! E daqui a pouco a gente tá de volta!